Tô começando aqui assim, gente, porque a gente já começa o programa ouvindo ralho, né? Dei nem bom dia ainda e o outro já tá brigando comigo ali dentro, né, fulano? Hein, fulano? Tudo bem aí, fulano? Bom dia, tá? Fulano é o Ivan, né? Diretor Ivan Nascimento. Bom dia você que tem do outro lado, a gente começou no horário, né? Graças a Deus, 10 horas e 53 minutos, a gente tá aqui já dando bom dia pra você, da zona leste, da zona sul, da zona centro-oeste. Cadê a gente? Você tá falando pra quem, Ivanildo? Oi, Ivan, pra quem você tá falando pra pegar a imagem? Pega lá a imagem do cidadão. Cidadão que já começa o programa, dei nem bom dia ainda, o cidadão já começa brigando comigo, olha aí. Ele tá, ó. Eu amo, eu amo, eu amo. Dá um oi, Magrela, dá? Ah, Magrela, coitada. Será, olha, serão 30 dias, só você e eu, hein? Serão 30 dias, só nós duas. Um ótimo dia pra você que tá na zona sul, zona leste, zona centro-oeste, zona centro-sul. Bom dia você que tá na região metropolitana de Manaus. Bom dia, bom dia, bom dia a vocês que tá na região metropolitana de Manaus. Um ótimo dia pra você, que a partir de agora vai acompanhar o programa da comunidade aí até 12h30, se Deus quiser, nossa senhora permitir, viu? Um ótimo dia pra você que já mantém contato conosco pelo nosso WhatsApp, pelos nossos telefones, pela internet também. Bom dia. Vamos lá trazer os destaques do nosso programa de hoje? O programa tá recheado aí de informações pra você que tá aí, principalmente a gente vai atualizando o que aconteceu durante a semana toda. E vamos já acompanhar as informações sobre o hidroavião que caiu. O corpo da sueca morta na queda de um avião no arquipélago de Anavilhanas será levado para o país de origem. O hidroavião monomotor caiu no fim da manhã de ontem e nele estavam cinco pessoas. Quatro conseguiram se salvar e, infelizmente, a sueca, que era ativista do Greenpeace, acabou morrendo afogada. Mesmo depois das tentativas das pessoas que estavam ali no local tentarem tirá-la, retirá-la do avião, ela não conseguiu sobreviver. Eram cinco pessoas, as quatro pessoas sobreviveram e ela, infelizmente, acabou morrendo. Esse barco foi quem fez o primeiro atendimento do hidroavião quando ele caiu. Segundo informações do piloto, ela pediu pra ele tocar na água e, como o trem de pouso estava já fora ali do hidroavião, né, já estava, ele já estava se preparando pra pousar, ele acabou capotando ali com o avião e o avião parou emborcado. A gente vai trazer essas informações pra você. Vamos trazer também na ronda policial do programa, como é encontrado morto no novo Aleixo. Ele pode ter sido torturado antes de morrer asfixiado. É destaque de polícia que a gente vai trazer pra você, que tá aí do outro lado. Vamos trazer também, perseguição acaba em troca de tiros e dois bandidos mortos. Foi na Constantino Nery, dona Centro-Sul de Manaus. Duas outras pessoas que não tinham nada a ver com a história também acabaram feridas nessa perseguição. Esse aí foi um dos bandidos que acabou sendo arremessado a metros de distância do carro quando houve a colisão e o outro chegou a receber atendimento, mas também morreu. A gente vai trazer pra você também informações, eu tô no sul da cidade. Quatro pessoas são presas e 30 quilos de drogas apreendidos no Crespo, zona sul da cidade. Olha aí o pessoal, olha aí a mulherada envolvida na criminalidade, infelizmente, né? É destaque de polícia que a gente vai trazer pra você, que tá aí do outro lado. A gente também vai trazer a prestação de contas do programa da comunidade. Na comunidade de hoje, a gente traz uma boa notícia. Lá no Novo Reino, na Avenida Bittencourt, a denúncia era de infraestrutura. O bairro já está recebendo reparos e a gente vai lá ouvir direitinho lá das pessoas que moram lá no Novo Reino. Como é que está o bairro, se tá tudo certinho, se os trabalhos estão sendo realizados. É destaque hoje que a gente vai trazer de comunidade. Vamos trazer também 16 armas e mais de 2 mil munições são apreendidas depois que quadrilha é presa. E eles estavam furtando uma loja de caça e festa no centro de Manaus. Era o gerente da loja quem arquitetava todo o plano, quem arquitetou todo o plano. Olha só, que cabeça, né? A gente vai trazer pra você também esse destaque de polícia e dessa quadrilha que foi desarticulada pela polícia civil. Todas essas notícias e muito mais você acompanha a partir de agora no programa da Comunidade, que já começou. E a gente já começa o nosso programa da Comunidade trazendo informações sobre o hidroavião que acabou capotando... Ele capotou, né? Duas vezes ali no arquipélago de Ana Vilhanas e acabou que uma sueca morreu. A gente vai trazer informações sobre esse monomotor do Greenpeace e principalmente sobre o corpo da sueca que vai ser levado para a Suécia. Quatro pessoas sobreviveram. O avião do Greenpeace, que pousa na água, havia saído de Manaus para sobrevoar a região metropolitana. Esse vídeo foi feito minutos depois da queda. Cinco pessoas estavam dentro. Quatro sobreviveram. Os tripulantes deste barco, que passava pela região no momento do acidente, ajudaram no resgate. O avião passou ao lado, né? Um rasante. E em torno de mil, mil e quinhentos metros na frente ele virou. Ele bateu na água e virou, certo? Aí, rapidamente chegamos lá. Os meninos foram com resgate com um barco mais rápido, menor. Eles precisaram usar uma embarcação menor para ajudar os sobreviventes e retirar o corpo de uma das vítimas. Conseguimos embarcar, virar o monomotor, né? E teremos ela, mas sem vida já. Os feridos foram levados para o pronto-socorro. Já o corpo da passageira sueca, de 29 anos, seguiu para o Instituto Médico Legal de Manaus. Ela teria morrido afogada. A aeronave sobrevoava o arquipélago de Anavilhanas, uma unidade de conservação ambiental. O objetivo era fazer o reconhecimento de parte da área, mas o hidroavião teve problemas. Ainda não se sabe o que aconteceu, mas nos registros da Agência Nacional de Aviação Civil, a aeronave está com a manutenção e inspeção em dias e a situação regular. O CENIPA investiga o acidente. Olha, gente, são 10 horas e 59 minutos. Eu estava conversando aqui com o Ivan Nascimento, porque muitas perguntas estão aí girando em torno dessa situação toda com esse hidroavião, né? Inclusive, uma das pessoas que foram ouvidas aí, muitas especulações, como é que pode o hidroavião ter capotado desse jeito aí, dentro, sobre o rio, se ele era para justamente ter aterrissado em rios. Ele é adequado para aterrissar em rios também, em mar, em água, já que ele é um hidroavião. A gente vê que o trem de pouso dele estava do lado de fora, parece que ele estava se preparando para pousar, e por causa desse toque que ele deu na água, ele acabou capotando três vezes, duas vezes, e acabou parando, emborcado, e por isso que acabou que a sueca, a ativista do Greenpeace, se afogou. E quatro pessoas sobreviveram, graças à atuação rápida dos tripulantes dessa embarcação, que estava nas proximidades na hora que o avião acabou caindo, né? E emborcando aí no rio. A gente vê, a gente está verificando aí, nesse momento, eu queria que puxasse as imagens, você está vendo que o trem de pouso da aeronave está do lado de fora, né? Para você que está aí do outro lado. O trem de pouso são esses pneuzinhos aí que servem para poder parar o avião quando ele encosta em solo, quando ele aterriza. E tudo leva a crer, é claro que o Seripa vai investigar, né? Vai todo mundo investigar para saber por que a aeronave estava com o trem de pouso para fora, mas tudo leva a crer que ele estava indo para pouso, estava se preparando para pouso. Essa é uma aeronave específica para poder pousar em água também, já que ele é um hidroavião, mas sem os trens de pouso. Ele tem que aterrissar, deslizar sem os trens de pouso. Com os trens de pouso para fora, ele bate na água e acaba ricocheteando e acaba fazendo isso que aconteceu com a aeronave. Ela acabou dando três voltas ali, capotou e acabou parando emborcada. Tudo porque o trem de pouso estava para fora. Não se sabe ainda se o trem de pouso estava com problema. Nos primeiros momentos, a gente conversando com pessoas que vivem, que vivem aviação e conversam sobre esse assunto, parece que não estava. A aeronave era uma aeronave nova, que havia sido vendida recentemente para o Greenpeace e ela não tinha problema nem defeito. Não se sabe num primeiro momento. Mas o que deve se levar a crer é que realmente a aeronave estava indo para pouso e ele, porque encostou, segundo as primeiras informações que nós já ouvimos nos noticiários, a própria sueca tinha pedido para que ele encostasse no rio. Não justifica essa ação, que é o piloto, que é o responsável pela aeronave. Ele poderia ter dito, não, não dá, porque já está com o trem de pouso, já está se preparando para aterrissar e não dá para fazer essa conduta, esse procedimento. O fato é que acabou que a aeronave ficou emborcada. A gente tem uma nota do Greenpeace que afirmou que dá apoio aos sobreviventes e à família da sueca. Já o consulado da Suécia, aqui em Manaus, disse que ainda está em busca de informações sobre o acidente. Informações estas que vão durar pelo menos uns 30 a 60 dias para serem concluídas, porque haverá toda uma investigação. O corpo da sueca está aqui na cidade e vai ser transferido para a Suécia. Está sendo embalsamado para ele poder ser levado para o país de origem, para que os parentes dela possam se despedir e fazer as últimas homenagens dessa ativista do Greenpeace. Uma tragédia, a gente reconhece aí, mas ainda bem que quatro pessoas sobreviveram e que essas quatro pessoas vão poder esclarecer exatamente o que foi que aconteceu. e vão poder explicar para o Seripa, para as investigações, o porquê que isso aconteceu, o que foi que se deu. A nave deve ser periciada para que se saiba se realmente foi algum problema no trem de pouso ou se não foi. Mas a gente vê aí essa situação toda e principalmente essa tragédia que aconteceu aqui na nossa região, infelizmente. São 11 horas e 3 minutos. Você que tem continuado acompanhando o programa da comunidade, continua ligado com a gente, continua ligando para os nossos telefones que a gente está aqui esperando pela sua ligação, viu? Enquanto isso eu vou ali, ó, dar uma dica para você, mas você continua ligado, porque tem gente já aqui também preparada, um cheirinho que está aqui nesse estúdio, vou te falar, viu? Daqui a pouco você vai saber do que é. Vem cá comigo. Ei, olha só, você que sofre com dores nas pernas, aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes, você precisa de varicel comprimidos. Com apenas um comprimido ao dia do varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu sofria muito por causa das minhas varizes e varicel foi o tratamento que realmente deu certo para mim. Eu tomo um comprimido ao dia e passo o creme nas minhas pernas e já não sinto mais aquelas dores, o peso, o cansaço que eu sentia antes nas minhas pernas. Realmente o varicel é ótimo. Viu aí? Varicel acaba com as dores, com aquela sensação de peso e cansaço nas pernas. E para ter resultados ainda melhores contra as varizes, associa o varicel comprimidos ao varicel creme. Esse aqui, olha, com o varicel você pode andar o dia inteiro sem dores nas pernas. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. E olha, ao chegar à farmácia, exija Varicel. 11 horas e 4 minutos. Cadê, Ricardinha, aquele barulhinho assim do Gugu Dadá que tu tens aí? Que tem bebezinho aqui na área. Não? Ah, tá bom, não tem problema. Vem cá, coisinha. Não vou pegar não para não bagunçar, né? É uma menininha, mãe. Oi, tia. Ai, gente, quantos dias ela tem. Ai, meu Deus. Ela só tem 27 dias, minha gente. Tchau, 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 tchau. Pronto, pode dormir, bebê, que eu tô aqui pra... Ela não tá gostando muito, não, mãe. Acho que é melhor tu pegar. Vai, pega aí que eu não tenho muito jeito. Eu não tenho maluco, eu fico com pena. Tá segura? Deus e aí, minha filha, minha conversa é contigo. E aí, tava assistindo o programa, vem pra cá um pouquinho mais pra cá, vem pra cá com a Valentina também. Pode trazer, por favor, ela tá muito bem-vinda, tá? Deixa ela aí quietinha. Tudo bom, Deus e Ani? Tudo. Cansada, né, minha filha? Chegasse correndo. Sim. Chegou quase na hora, foi? Não pode estar rindo na folha e voltando por trás do taxista. Por que o taxista tava te pressionando? Ele tá esperando a gente na folha. Ele tá te esperando? Calma, taxista. Como é o nome dele, tu sabe? Não. Não, taxista, a gente acalma que ela já tá indo, tá? Só um minutinho que ela já tá indo. Deus e Ani ganhou o kit da Três Elefantes. Deixa eu tirar aqui rapidinho, só pra vocês que estão aí em casa. Kit completo aqui da Três Elefantes. A Jeane ontem tava aqui, né, trazendo pra gente. Olha aí, ó. E a Deus e Ani, obviamente, respondeu direitinho a pergunta. Qual era? A pergunta, a resposta foi no WhatsApp, ela botou a resposta direitinho. Qual era a resposta? Diz aí de novo. Importadora Três Elefantes. Fala aquele livro, pode. Importadora Três Elefantes. O novo conceito. O novo conceito de maquiagem. O que importa é acertar na hora, né? E essa moça bonita, quem é? É a minha. É a tua irmã, é? E a Vitória é a tua sobrinha, obviamente. A Valentina. Oi, a Valentina, meu Deus do céu. Oi, bebezinha. Seja bem-vinda ao mundo. Esse mundo vale a pena. Tá? Eu sei que tá chato, que era mais legal lá dentro, que tá quentinho, mas aqui fora também vale a pena. Obrigada, viu, Deus e Ani, por ter vindo. Como é teu nome? Maria. Maria? Obrigada. Mariane. Obrigada, viu, Mariane, também, por ter trazido a Valentina. Tu quer mandar beijo pra alguém, Deus e Ani? Tu não quer mandar beijo pra ninguém? Tu quer mandar beijo pra alguém? Não. Não? Valentina, tu quer mandar beijo pra alguém e pra mamãe, né? Tá ótimo. Obrigada, gente. Obrigada, viu? Um beijo. Corre lá com o taxista. Táxi, ela já tá indo, tá? Só pra avisar. Ei, a gente tava morrendo de saudade. Tava morrendo de rir, né, Ed? Guardadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem, né? Você tá vendo aí, olha, a Três Elefantes, enquanto eu tô vindo aqui com a Ed. A gente se viu na quarta-feira, já tem uma semana, né? Tô morrendo de saudade, né, Ed? É verdade. Ed, me conta. Olha o cheiro que eu tava falando pra vocês, gente. Era esse cheiro de maracujá. Porque hoje a gente tem uma receita especial. Receita de mousse de maracujá, né? Mousse de maracujá. Só que a pessoa tá em casa, porque minha vó tá meio ruim, porque eu tô meio gripadinha, mas eu tô melhorando já, tá? Minha vó já vai ficar meio pesadinha o programa hoje. Mas nada que a gente não possa resolver com o mousse de maracujá. Isso mesmo. Então, gente, olha, eu vou estar hoje trazendo uma nova receita pra vocês, que é um mousse de maracujá, feito com a polpa de maracujá, tudo 100%, sem nada de leite, de origem animal. Então, assim, bem saboroso e bem facinho de fazer, como todas as receitas, né, que eu trago aqui, super prático, e você pode estar fazendo em casa aí pra sua família também. Então, acompanha aqui o programa, né, Márcio? E daqui a pouquinho nós vamos estar fazendo aqui com vocês essa receita. Agora, olha, quem come lá no Ed Sabor Natural, lá na Ed, né, todos os dias, e eu fui lá ontem, só que ela não tava lá, sabe que ela tem uns sorbês, uns mousse. E aí, eu achei que o mousse era feito também com a base de banana, mas não é. É feito com o creme de leite... De soja. Creme de leite de soja, com leite com pó de soja. Mas você também pode estar utilizando outros leites, né, mas nessa receita eu vou estar colocando leite de soja. E como é que dá aquele efeito aerado, né? Porque o mousse deve ter aquele efeito aerado por causa da gelatina, né? E a gelatina, ela tem origem animal, que é feita a cartilagem, né, dos bovinhos. Então, ele dá mais mesmo pelo creme de leite. A gente vai usar o creme de leite, e eu vou bater, né, então ele vai virar bem, e vai ficar uma coisa mais pastosa, né, não muito líquida. E aí, você levando pra geladeira, pelo menos ali por uma hora, ele vai ficando mais, assim, na base mesmo do mousse. Aí eu fiz aqui um mousse com biscoitos. Esses são biscoitos integrais de cacau, 100%, sem nada também de origem animal. Eu pensei que era aqueles redondinhos que a gente põe no leite. Não, né? Não, né? Não, ele é um pouquinho, ele é redondinho, só que ele é cheio de bolinha aí. É um modelo, cada um pode escolher o modelo que quer, né, lá na sua casa, no supermercado que você vai. Ah, cada, não, já tava, ele tá reclamando que o negócio tá afundando. Ele tá afundando? Não, é porque assim, ó. Esse aqui é biscoito, é, é biscoito, aí você come junto com o mousse. É, não tem problema se afundar, não, né? É, tá ótimo então, viu? Daqui a pouco a gente vai aprender direitinho, pra você que tem do outro lado acompanhando o programa, a gente vai aprender como é que vai fazer essa mousse, essa mousse de maracujá. E daqui a pouco a gente também vai conversar sobre a barraca do Bixiga, que tem 33 anos, 33 anos de muita alegria, muita diversão, e que esse ano vai fazer bonito também. O entrevistado Armando do Vale já tá aqui conosco. É um evento solidário que acontece lá no SESC, né, no SESI, no SESI. E a gente vai trazer pra você aí como é que vai ser esse ano, quantas pessoas envolvidas, quantas pizzas já foram feitas nesse tempo todo, e como é que se faz pra barraca do Bixiga sempre ser esse destaque de alegria e diversão. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. Sai daí, não! Epa! Epa!